Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje a gente vai ver qual dessas alternativas aqui está verdadeira. Estou falando em números primos e compostos, ó. A primeira fala aqui, os números primos pares são 2, 6 e 10. Letra B, todos os números primos são ímpares. Letra C, não existem números primos entre 10 e 20. Letra D, um número é composto quando ele pode ser escrito apenas com dois fatores. Letra E, o número 2 é o único número primo que é par. Vamos relembrar o que é número primo? Número primo é aquele que possui dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, nós temos exemplos aqui, ó. Dois, três, cinco, sete, onze, treze, dezessete, dezenove e assim por diante. Então, por que que o 19 é primo? Porque o 19 só dá pra dividir por 1 e por 19? Por que que o 11 é primo? Por que que o 11 só dá pra dividir por 1 e por 11? E assim por diante, tá? Importante salientar que o único número primo que é par é o 2. Porque, por exemplo, quando eu pego um 4, um 6, um 8, um qualquer outro número par, vai dar pra dividir por 2 além do 1 e ele mesmo, tá? Então, eu só consigo ter números pares que sejam primos apenas o número 2. Os demais, ó, são todos números ímpares, tá? Com essa informação, a gente já mata qual é a certa, né? Ó, letra A. Os números primos pares são 2, 6 e 10. Não, é só o 2. Os 6 e 10 não são primos. Então, errada. Todos os números primos são ímpares. Mentira, tem o número 2 aqui, acabei de falar. Errado. C. Não existem números primos entre 10 e 20. Aqui, ó, existem sim. 3, 17, 19. Errado. D. Um número é composto quando pode ser escrito apenas com dois fatores. Não. É, na verdade, o número é composto, por exemplo, o número 10. O número 10 eu posso escrever como 2 vezes 5, é o produto de dois números primos, né? Mas se eu pego, por exemplo, o número 42. 42, ele é 2 vezes 3, vezes 7, 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42. Então, aqui, ó, apenas com dois fatores? Não. Esse 42, ele é composto. E aqui, eu tô usando o quê? Ó, três fatores, tá? Então, acerta, só pode ser a última, né? O número 2 é o único número primo, que é par. E essa tá certa, né? Nós comentamos aqui, ó. O nós é o único que é primo, que é par. Como ele queria a correta, a correta é a alternativa é. E aí, o que você achou dessa questão? Sabia, não sabia? Achou fácil, achou difícil? Uma questão de concursos. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e se inscreva no canal, hein? Um beijo e se inscreva no canal, né?